Salve Crafters! Beleza! A 1.18 chegou, e com ela algumas coisinhas que não deviam estar no jogo acabaram passando despercebidas pela Mojang. Sejam bugs com os mobs, texturas esquisitas e até mesmo bugs de duplicação de itens. Por isso, hoje vamos te mostrar os bugs mais absurdos que estão no jogo, e você pode testar agora mesmo. Então já vai deixando seu like, se arruma na cadeira e vem que a Prota te explica tudo sobre isso. E pra quem ficar até o fim, lá vamos te mostrar os melhores bugs de duplicação do update. Então fica com a gente que você vai sair do vídeo OP. Combustível infinito. Vamos começar a lista com um bug que te ajuda muito no game. Um bug de duplicação de carpetes. Você deve estar se perguntando agora, Carpete, Prota? O que eu vou fazer com essa bagaça? Relaxa que eu te explico um pouco melhor. Os carpetes, diferente das lãs, podem ser usados como combustível nas fornalhas. Então, se você tiver de sobre e não quiser jogar fora, só enfiar numa fornalha e usar ele dessa maneira. Agora, como que funciona esse bug? Pra construir a máquina dele, é só fazer assim. Primeiro a gente precisa de um pistão, um observador, dois blocos de slime, uma alavanca e um carpete. Agora, é só botar eles nessa mesma formação aqui. Lembrando que esse observador tá com a carinha virada pro lado oposto do bloco com a alavanca. Depois, só liga ela e vê a mágica acontecer. Se você tá se perguntando como que a gente faz o uso dela, é só botar em algum lugar com fornalhas e onde tiverem caindo os carpetes, a gente bota um funil, que liga nas fornalhas. Dessa forma, a farm pode rodar o dia inteiro e você vai ter sempre combustível sobrando. Quebrando qualquer bloco do jogo. Agora, vamos falar de um bug, que lembra aquele que falamos em um vídeo passado. Se você quer ver mais sobre ele, clica aí no card em cima. Esse bug é um pouco diferente. Ele quebra qualquer bloco nas laterais em cima dele. E pra isso, só precisamos de um cogumelo e bone meal. O jeito que os cogumelos crescem é bem diferente das árvores. Elas geralmente crescem ao redor dos blocos, e caso não haja espaço, elas só não crescem. Porém, os cogumelos são bem mais agressivos do que elas. Quando damos bone meal pra um cogumelo, ele cresce quebrando todos os blocos em seu caminho. Ou seja, conseguimos quebrar obsidian, frames de portais do Finn, e até mesmo bedrock. Nada está fora dos limites desse cogumelinho. Então, caso você queira fazer uma build diferente no seu salão do portal do Finn, pode fazer isso tranquilamente. E relaxa, o portal continua funcionando, mesmo se você quebrar todas as molduras dele. Barcos que te deixam imortal. Esse bug do jogo já pode até ser chamado de feature devido ao tempo que ele está no game. Os barcos, quando foram atualizados na 1.9, tiveram a recepção calorosa da comunidade. Porém, uma ainda maior pela galera que gosta de fazer o absurdo dentro do jogo. Nessa atualização, os barcos vieram bugados, e quando você está dentro de um, você não pode tomar dano de queda de nenhuma forma. Mesmo se cair 200 blocos de altura, nada acontece. Fora que se você conseguir ficar saindo e entrando dos barcos, eles planam e caem levemente. Dessa forma, você pode atravessar caminhos imensos usando eles dessa forma. Isso funciona em qualquer lugar, seja no Nether, End ou Mundo Normal. Mas, ele tem uma diferença na versão do PC e dos celulares. Então, fica ligado. Pra isso funcionar no celular, você precisa sair do barco quando ele estiver próximo ao chão. Senão, você vai tomar todo o dano. Então, presta atenção pra não morrer à toa. As azaleias... esquisitas. Acho que todo mundo sabe que os mobs não conseguem pular cercas de jogo. Mas, já pensou que dá pra dar uma melhorada nisso e fazer uma cerca viva? Pois é, as azaleias que chegaram no update 1.18 vieram meio bugadas, sabe? Elas mesmo tendo um só bloco de altura e podendo ser atravessadas usando pulos, repelem os mobs igual às cercas. Agora, o porquê disso, ninguém sabe. Mas, vale a pena usar nas próximas builds, hein? Pode me tirar, lag. Acholotes estão um pouco mais animadas. Mais um bug com as acholotes. Parece que a Mojang não consegue acertar com esse mob. No update passado, elas vieram com um bug que quando estavam se regenerando e você ativava um pistão em cima delas, elas começavam a girar freneticamente e jogavam os players e mobs centenas de blocos longe. Bom, agora elas continuam com um bug que deixam elas malucas, mas é um pouquinho diferente. Se você usar um laço nelas, você vai saber na hora o porquê disso ser um bug. Elas começam a andar feito malucas pra todo canto, se jogando de penhasco e até mesmo sair voando em alguns casos. Por isso, só usa um balde, beleza? Acho que é o único jeito de transportar elas sem elas ficarem muito loucas. Não, eu sou louco. Eu tô louco. Eu não tô louco! Bugs de duplicação O bug de dupe que vamos te mostrar é um pouco diferente do normal, então presta bastante atenção. Alguns mobs do jogo tem seu próprio inventário. Esses, no caso, são a lhama e as mulas. Neles, podemos adicionar baús pra carregar itens diversos, porém, dá pra usar isso de outra forma. Pra fazer esse bug funcionar, você precisa de dois jogadores. Um vai ficar montado no mob e outro vai pegar os itens. Pra isso rolar bem, recomendamos que você tenha uma boa conexão de internet e se organizem direitinho. O primeiro jogador tem que pegar os itens no mesmo momento que o outro que tá em cima do mob desloga. Quando ele deslogar, o mob some junto com ele. Mas, se você fez tudo direitinho, você deve ter o item e o mob do outro jogador deve voltar com o item dentro do baú dele ainda. Dessa forma, você pode fazer isso infinitamente e só sair duplicando tudo. Se você quiser uma eficiência ainda melhor, é só jogar todos os itens dentro de uma shulker box e duplicar ela. Só toma cuidado no server que você faz isso. Talvez os ADMs não achem uma boa ideia. Passamos voando por alguma coisa? Comenta aí embaixo pra ajudar os outros jogadores. Um grande abraço e nos vemos na próxima. Falou!